Fala pessoal, vocês são Aquarismo, mais um vídeo, hoje eu estou sentado aqui no chão, sem frescura, porque eu vou mostrar um presente muito legal que a gente ganhou do Rafa, do canal do Instagram, não é nem canal, é Instagram Aquarista Dia a Dia, está aqui o link na descrição, entrem lá, se inscrevam, que vocês vão ver que esse moleque tem um coração de ouro, galera, um coração imenso, vocês não fazem ideia. Vou mostrar para vocês uma caixa muito legal que chegou aqui com as coisas, mas antes da gente começar, peço para você deixar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo, siga a gente nas nossas redes sociais e bora lá para esse vídeo. Se inscreva e siga a gente nas nossas redes sociais, não esquece de ativar o sininho. Galera, enquanto eu estava morando lá em Ilha Bela, eu estava com os planos de começar a fazer um aquário plantado, então lá eu comecei a ver, eu desmontei meu aquário marido, já expliquei tudo isso para vocês, e aí eu falei, eu quero montar um aquário plantado high-tech, aí comecei a sonhar lá, comecei a pensar o que eu ia fazer e tal, comecei a ver coisas que eu precisaria ter para ter, e aí eu falei, bom, o que eu já tenho? Eu tenho esse canister, a gente já ganhou de um inscrito aqui do canal, lembram que eu ganhei de presente, esse canister da Fluval, muito top, ele é 600 litros hora, aí eu falei, eu quero montar uma aquário de uns 120, até 150 litros, então ele vai ser um pouco fraco, eu falei, será que eu compro um canister maior e ligo junto, deixo os dois ligados em série, igual eu fiz aquela vez? E aí eu falei, bom, antes de pensar em canister, porque canister é uma coisa muito cara, eu falei, eu vou ver se eu acho um cilindro de CO2, porque eu queria fazer um aquário high-tech, eu nunca tive um aquário high-tech, vai ser a primeira experiência da minha vida, para não dizer que eu nunca tive, uma vez eu tentei fazer um bem caseiro, um substrato lá, um lúmulo de minhoca que eu mesmo fiz, eu usei um CO2 caseiro, mas naquela época CO2 caseiro a gente fazia, nossa, dava um trabalho lascado, eu falei, eu não quero ter que fazer CO2 caseiro, aí comecei a pesquisar na internet, pesquisa, pesquisa, aí eu fui no mercado livre, aí quando eu comecei pelos preços, os preços são assim, que caiu o queixo, né galera, os preços absurdos, eu até achei uns cilindros de CO2 daquela marca plantados, mas mesmo assim galera, mesmo o preço sendo mais em conta do que as outras marcas de aquário, é muito alto, né, então um cilindro lá, pequeno galera, tava 700, 800 reais, um preço assim absurdo, eu falei, bom, ferrou, né, nunca botei cilindro, não tem condições de pagar um cilindro nesse preço, aí eu falei, vou ver se eu acho alguma coisa usada, aí comecei, pesquisei, vários dias, fiquei lá, vendo usado, 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 até apareceu um anúncio galera, um anúncio de um cilindro de CO2 por 150 reais, o cara tava praticamente dando, esse cilindro da lista de 1kg, aí eu falei, meu, é agora, né, chamei ele, falei, meu, tá tudo certinho mesmo, vem, vem, ele falou, não, vem, só que não vem com nada, né, não vem com a Solenor, não vem com nada, mas aí eu comecei a olhar e falei, meu, o preço de um cilindro desse é uns 800 pau só o cilindro, falei, então vale muito a pena, e aí eu comprei esse cilindro dele, então eu comprei esse cilindrão aqui, ó, que top, veio com o pezinho, né, mandou junto o pezinho, falei que legal, muito louco, né, cilindrão aí de 1kg, ó, tá descarregado, né, abri ele aqui, tá sem carga, ele me avisou que viria sem carga, mas falei, meu, vale muito a pena, falei, um achado, falei, vou comprar, compra, o dia que eu vou montar meu plantado, eu vou ter ele, aí eu falei, bom, o kit de Solenor, de tudo, eu vou ver se eu compro da China, e aí demora pra chegar e eu instalo. Nesse meio tempo, uma pessoa me chamou no Instagram e falou, ô, Murilo, beleza, tal, eu sou seu seguidor lá no YouTube, né, sou inscrito do seu canal, e eu vi que você falou que se tivesse alguém que estivesse doando algum cânister, alguma coisa, você aceitaria, eu falei, putz, você, né, putz, ele chegou na hora perfeita, eu tô querendo montar um plantado e tal, aí ele falou, tem um cânister aqui que eu não uso mais, queria doar pra vocês aí no canal Fazer o Aquário, porque, nossa, nessa hora, escondeu uma lágrima aqui, eu falei, não acredito. Aí ele falou, então, eu vou mandar de presente um cânister pra você, e aí me mandou as fotos, ele falou, tá com uma pecinha quebrada aqui e tal, mostrou um pedaço da mangueirinha lá, né, do cotovelo, falei, meu, relaxa, isso é de menos, aí eu arrumo, eu compro, reparo, e agradeci pra caramba, meu, putz, picado, né, um cânister, vou mostrar pra vocês já, já, qual é o cânister, o cânister. E aí ele falou assim, eu vou mandar junto pra você um brinque, uma surpresa, porque eu tava lá em Iliabela, eu tinha acabado de chegar de um mês em Iliabela, eu acho, e aí ele falou assim, vou te mandar uma surpresa, falei, meu, mas eu vou voltar pra São Paulo daqui três meses, mais ou menos, ele falou, não tem problema, quando você chegar, você vê qual é o brinque. Bom, galera, aí cheguei, então, em São Paulo, né, e aí estava essa cachona aqui lá, me esperando, e aí fui ver, quando eu olhei, galera, olha esse cânister, olha isso, olha lá, tá desmontado já, porque eu abri pra ver, né, olha esse cânister, olha, galera, olha, vamos olhar, vamos olhar, ele é da Hopar, se não me falha a memória, fica assim, isso, é da Hopar, 800 litros hora, falei, meu, perfeito agora, porque aí que eu faço, eu coloco esse cânister, e esse cânister aqui tem algumas bandejas, vou mostrar pra vocês, olha que top dele, ó, o cânisterzão, olha que louco, olha só, veio com duas bandejas aqui dentro, tá vendo, duas bandejas grandes, ó, olha que tamanho, muito grande, né, aí eu falei, meu, o que eu vou fazer, então? falei, sensacional, vou montar esse cânister, aqui eu encho só com mídia cerâmica, só a Ciporax Mini, ele lota essas duas bandejas com cerâmica, e como ele é o filtro que tem mais vazão, eu peço pra ele puxar água, mas antes dele puxar água, eu peço pra passar nesse cânister que é menor, então eu fico com um cânister só trabalhando, e eu fico com um compartimento bem grande de reserva de mídia, né, e aí nesse cânister, ele tem duas bandejas que são pequenas, o que que eu faço? em uma eu coloco o perlon, pra fazer a filtragem mecânica, e no outro eu coloco o que eu quiser lá, sei lá, origem, se eu for resolver colocar carbono ativado, alguma coisa, fica nesse, porque esse cânister, ele é mais fácil de abrir do que esse outro, esse outro aqui, ele pega mais pressão, então o que eu vou fazer? Vou deixar esse aqui com a mídia cerâmica, que eu vou abrir uma, duas vezes no ano, pra fazer a limpeza, três no máximo, e esse aqui que eu vou abrir mais vezes, ele fica primeiro, então a água vai passar, primeiro, né, vai vir por esse, desse vai vir pro roupar, e do roupar volta pro aquário, porque como esse tem a maior vazão, eu não posso empurrar a água dele pra esse, se eu empurrar a água desse pra esse, esse vai vazar, o fluva vai vazar, porque o cânister, ele trabalha com pressão negativa, não com pressão positiva, se você empurrar a água dele do cânister, é mais provável que ele vaze água, se você suga a água de dentro dele e joga, ele vai estar sempre com uma pressão negativa ali, então vai evitar que a água escape a água, que ele vai estar puxando coisa pra dentro, e não jogando pra fora, então fica só com o cânister funcionando, que tem mais vazão, 800 litro a hora, meu, olha aqui, olha isso, olha, olha, coisa linda, galera, lindo demais, aí eu falei, deixa eu ver que surpresa é essa que o Rafa mandou pra gente, aí quando eu comecei a ver, eu achei uma pétalha de fusão de CO2, falei, ó, que da hora, mano, ele mandou já pensando no plantado, uma válvula de retorno, mas sempre alguma coisa que ele mandou aqui, um medidor de CO2 de sombido em água, eu falei, cara, esse moleque tem um dia de boa, aí galera, eu achei isso aqui no fundo da caixa, vou mostrar agora pra vocês, achei isso aqui no fundo da caixa, sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó, não lembro isso aqui que tá aqui embaixo, aí eu falei assim, falei, ué, pelo menos eu guardei meu cilindro, misturei as coisas aqui, até pensei pra mãe e falei, meu cilindro que eu comprei tá lá, tal, aí tinha um negócio embrulhado com um plástico bolho assim, a hora que eu abri, galera, dá uma olhada, olha o que o Rafa mandou pra gente de presente, junto com a caixa, esse era o brinde que ele mandou, tá vendo quando eu falei pra vocês no começo do vídeo, pra vocês irem lá dar uma força pra ele, porque ele tinha um coração inenso, ele não me falou nada, nem passou pela minha cabeça que eu ia ganhar isso aqui, ele me mandou um cilindro da lista de meio quilo, galera, vocês tem noção do valor de uma coisa dessa? E olha o carinho especial que ele mandou pra gente de presente aquarismo, por isso que quando eu falo de como esse canal aqui é um hobby pra mim, é nessas horas que eu falo que é um hobby, porque o carinho que vocês tem pela gente, assim, é uma coisa tão grande, e é tão assim, né, eu não sei se eu mereço tudo isso, porque eu só faço o vídeo, né, eu venho aqui, abro a câmera, faço o vídeo, falo as coisas que eu tô fazendo, e, nossa, eu fico, chega a ficar emocionado, porque é um carinho muito grande, eu já ganhei muita coisa de vocês, já ganhei o cânister, já ganhei o tratômetro, já ganhei agora o segundo C02, ganhei o segundo cânister, é, meu, assim, é surreal, galera, eu não tenho nem o que dizer, já ganhei muito peixe aí, de parceria, né, muita, muita gente parceira do canal, então eu queria agradecer, Rafa, obrigado mesmo, ó, de coração, você é um moleque muito gente boa, a gente já conversou algumas vezes, e galera, ele fez isso tudo de coração, viu, não foi, pediu nada em troca, não falou, ah, divulga eu, aí, não sei o que, e pelo contrário, né, eu vi que ele tem, acho que ele tá até fazendo um canal no YouTube, mas no Instagram ele posta muita coisa do aquário marinho dele, e eu falei, pode deixar que eu vou mostrar lá no canal, pedir pra nossa família BC da Aquarismo, aí, ó, família BC da Aquarismo, e lá em peso, se inscrever, tudo pedindo humildemente aqui, vamos lá, se inscreve, dê uma força, o link tá aqui na descrição, tá como parceiro do canal, porque ele é parceirado do canal mesmo, e merece, galera, merece, já conversei com ele algumas vezes lá pelo direct, no Instagram, e tem um coração imenso, vocês não fazem ideia, e, gente, eu não precisava, né, ele não precisava ter mandado isso aqui, ele mandou de presente, então eu queria agradecer, Rafa, vai ter bom uso isso aqui, com certeza, esse aqui eu vou usar no meu aquário plantado, e esse aqui eu vou usar no meu aquário de camarões, hein, mas não aprende, mas não aprende, eu tenho planos, por enquanto eu vou usar junto os dois no aquário plantado, mas esse aqui, ó, não é perdido não, esse aqui veio até com manômetro, olha que louco, aí só vou precisar comprar um kit, agora com a solenoide, né, o ponta-gotas, tudo pra, ponta-bolhas, né, ponta-bolhas pra gente colocar, vou montar o segundo kit, por enquanto eu só tenho comprado pra aquele que ainda tá chegando, vou mostrar pra vocês em breve. E foi isso, galera, mandou todas as conexões pra gente, mandou tudo, ó, olha que da hora, mandou tudo pra gente montar o nosso canister, e olha, galera, olha que presentão, fala, fala, um baita de um presente, muito louco, né, então, Rafa, meu, você mora aqui já, velho, ó, obrigado mesmo, obrigado mesmo, tá até vergonha assim, de, sei lá, muito carinho, né, muito carinho mesmo, obrigado, pode deixar que a gente vai cuidar com tudo com muito carinho, beleza, galera, hoje esse vídeo foi só pra mostrar isso, pra agradecer mesmo, fiz um vídeo especial, em breve, ó, esses dois meninões aqui, ó, vão tá com os kits montados, com solenoide, válvula, tudo bonitinho, eu vou carregar os dois, né, vou achar um lugar, nunca carreguei isso na minha vida, preciso achar um lugar agora, que faça uma recarga, vai ser um quilo nesse, meio quilo nesse, já ouvi falar que normalmente é vinte reais o quilo, então assim, vai dar menos de quarenta reais pra carregar isso aqui, e eu estimo que vai dar uma carga aí pra seis meses, por aí, porque eu quero montar os meus aquários agora, e eu não quero fazer de início já arregaçando densamente todo dia, eu quero começar bem de boinha pra sentir, que eu não tenho experiência nenhuma com o contato high tech, vai ser minha experiência número zero, então, eu quero mostrar tudo pra vocês, ó, tá aqui os prefeitores, ah, moleque, muito louco, né, ó, fazer a tampa aqui, ah, obrigado Rafa, obrigado mesmo, tamo junto, galera, espero que vocês tenham gostado, em breve vem pra mostrar mais novidades, acompanha, vai sair tudo aqui pra vocês, em breve tem uma novidade muito top, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, vocês gostavam do laguinho que eu tinha? aquele laguinho lá que eu montei na minha, na minha casa, lá no jardim, aquela fonte ornamental, então, em breve, vai sair um negócio aqui no canal, mais legal ainda do que aquilo, aguardem que em breve eu trago notícias pra vocês, se você gostou, deixa aqui no joinha, se inscreve aqui embaixo, segue a gente nas nossas redes sociais, até o próximo vídeo, grande abraço, ó, falou! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto